Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre os batons da Kylie Jenne. Tá, eu comprei esses três batons da Kylie Jenne em uma loja coreana, mas eu vou logo ressaltando que esses produtos, eles têm origem duvidosa. O que eu acho que esses produtos são falsificados. Primeiramente, o que eu vou falar? Eu não apoio de forma nenhuma esse tipo de prática. Acho super errada a prática de fabricar produtos falsificados, até porque eu estava olhando aqui, os valores desses produtos, eles são bem mais caros. Vou deixar aqui em cima o valor dele e eu paguei apenas, deixa eu ver se a câmera vai focar aqui, em cada batom desse. Tá vendo? Eu paguei R$7,99. Então, é bem duvidoso porque o valor desses produtos é bem mais caro, ele não é tão baratinho assim. Fabricação de produtos de forma falsificada, né? A falsificação de produtos não é novidade, que ela causa um prejuízo imenso para quem produziu, né? E ela é um ato criminoso, tá? Isso é um ato criminoso. Eu não concordo. Porém, eu vi na loja e assim, eu acho que as autoridades, elas deviam ter mais fiscalização. Não que eu esteja, tipo, sei lá, militando aqui para ter fiscalização nas lojas. Mas era para ter mais fiscalização em cima, porque na região sudeste, no sul, a gente vê muita produção de produtos falsificados que chegam, né? Porém, está começando a chegar aqui no nordeste muito e com uma força muito grande, o que eu não acho interessante, porque esses produtos, como eles são falsificados, a origem deles é duvidosa. Os produtos que são utilizados, a gente não confia, porque a gente sabe que não é passado por testes mais rigorosos. Mas é isso. Deixando bem claro, eu não apoio, não sou a favor. Acho que os produtos têm que sim ter fiscalização, têm que ser produtos legais. Mas eu acabei comprando para testar três batons réplicas da marca da Kylie Jenner. Eu comprei aqui na cor Malbo, Candy e Poppins. São lipsticks, né? Eles vêm dizendo aqui, um produto, só que no produtinho não vem nada especificado. O mais clarinho, como eu falei, é nessa cor Malbo. Então, essa cor, ela é um tonzinho mais, tipo, ó, um tonzinho mais puxado para um nude, né? Ele não é tão escuro. Aí, o outro, ele vai puxar mais para um pêssego, que é o Poppins, que é nessa cor aqui. E o Poppins, tá vendo? Puxa mais para um laranja. Dá para ver daí? Espero que sim. E o outro, que é o da cor Candy. O Candy, ele puxa mais para um tom de marrom. Marrom escuro. Esses glosses, eu comprei, o que é que eu achei? Eu utilizei e ele me deu coceira. Quem sabe, me deu coceira essa brocha. Ele é um gloss, bem, um gloss mais naturalzinho, preguento. Não sei o que ele tem, que ele fica grudento na boca. Mas esses glosses, adianto logo que ele me dá coceira na minha boca. Não sei o que diabos colocaram nessa porcaria. Mas, assim. São três produtos que eu decidi comprar para testar, para ver o que acontecia. Na boca fica... Mano, a Kylie Jenner jamais ia produzir um produto para ele deixar essa sensação de gosma de grude. Tá? Grudento. Vou passar mais para ver se não é impressão minha, mas eu creio que sim. Dá uma sensação de grude. Dá uma sensação de grude. Eita! Que nojo! De boca colada. Parece que botaram cola nesse negócio. Então, eu comprei esses produtos para quê? Para me testar. E eu já testei os três, como eu falei. A cor é até bonitinha. A cor é até apresentável. Tá? Aqui o mais claro, como eu falei. O que puxa mais para o pêssego. E o da cor mais puxada para o rosado. Eu comprei esses produtos mais para testar. E eu queria saber... Porque um produtinho que é R$8,00 é óbvio. Óbvio, né? Tá na cara. Que um produto da Kylie Jenner por R$8,00... Ai, minha mão tá machucada, tá? É um produto que é R$8,00, gente. Não iria ser um produto tipo hiper, mega, ultra, blaster bom. Então, eu vim aqui para alertar vocês aí de casa. Quando vocês forem nessa loja. Principalmente nessas lojas de rua, sabe? Tipo, centro, mercadão. Ou essas lojas que vendem cosméticos. Tomar muito cuidado quando vocês verem produtos importados. Porque os produtos da Kylie Jenner, se você ver, os glosses da Kylie Jenner não são nesse valor. São bem mais caros. Então, você chega numa loja, vê um produtinho desse de R$8,00. Eu bati o olho e eu... Duvidoso. E deu no que deu. Ó, tá começando a irritar a minha boca. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para ver se pega. Para ver se pega melhor. Pera aí. Tá começando a irritar a minha boca. O que tem nisso, não sei. O que colocaram nesse negócio, piorou. Tá irritando, tá deixando meu lábio. Como se estivesse seco. Ó lá a minha boca. Tá deixando a sensação de seco, sabe? Uma sensação de boca pregando. Uma sensação de boca gosmenta. Uma coisa que eu não sei o que colocaram nisso. Porque no produtinho, na caixa, eles fizeram uma réplica tão mal feita que ele vem assim, ó. De uma forma que não dá para você conseguir ler porcaria nenhuma. Nem dos ingredientes, nem de onde veio, nem de onde é fabricado. Não dá para saber. Então, é uma réplica real, oficial. Então, se vocês virem esses produtinhos e vão comprar, se iludindo, pensando que vocês vão comprar produto de boa qualidade. Meu amor, por favor, né? Joga essa porcaria no lixo. Porque o que eu vou fazer com isso? Isso aqui não merece. Tipo, eu queria dizer para as pessoas que estão falsificando produtos. Mano, para que tá feio. Que vocês estão avacalhando. Tipo, joguei, sei lá, 8, 16, sei lá quanto que eu joguei no lixo. Mas, tipo, jogado no lixo, ó. Cagando para os glosses. Então, vocês deviam fazer produto, realmente, comprar, vender produto original. Essas lojas deviam ser fiscalizadas, tá? Com a fiscalização mais segura, porque esse produtinho é uma verdadeira bosta. Fora que tá, até meu braço tá dando... Deixa eu ver se eu tiro daqui. Ele fica esfarelento, ó. Tá vendo? Tá esfarelento o negócio. Parece que tem uma farinha, um grude. Parece que tem tinta. Não sei o que foi que colocaram nesse negócio. E tá uma sensação horrorosa na minha boca. Então, primeiro que se você foi mais um que foi trollado com esses produtos falsificados. Que eu acho que isso aqui é uma palhaçada. Com a pessoa, por favor, aproveita, se inscreve no canal. Deixa aqui sua revolta também, porque eu tô revoltado. Sou uma bosta. Joguei meu dinheiro no lixo com essa porcaria. Com essa bosta falsificada. Então, tipo, tá super mega ultra reprovado. Quem reprovou, por favor, meu povo, vamos procurar o que fazer. Vamos procurar lavar de roupa. Porque vocês não tão procurando o que fazer, não. Além de tá prejudicando o comércio, prejudicando a dona da marca. Cês tão avacalhando com tudo, tá? Porque produto completamente duvidoso. Não vou utilizar isso. Vou tocar fogo. Bota na fogueira essa porcaria. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal. Deixe seu like. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.